Como o fio d'água Em busca do mar Assim sou eu Pequeno peregrino Sofrendo, às vezes chorando Em busca do céu Minha alma nela A ver Jesus Seguindo fiel ao meu mestre Morarei no céu Minha alma nela A ver Jesus Seguindo fiel ao meu mestre Morarei no céu A cruel Injuria dos homens Também sofreu Jesus Insulto, escárnio e açoites Até o levaram à cruz Igual no cordeiro Calado, nada falou Gravado no marro de cruz Meu Jesus expirou Minha alma nela Minha alma nela A ver Jesus Seguindo fiel ao meu mestre Morarei no céu Minha alma nela Minha alma nela Minha alma nela A ver Jesus Seguindo fiel ao meu mestre Morarei no céu Minha alma nela Minha alma nela Milen Minha alma nela